Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo. Será que vai chegar dois Ultras na parte final do aniversário? Vem comigo que você vai descobrir. Então rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e já comenta aí a sua previsão para essa parte 3, que é a parte final do sexto aniversário. Ah Léo, que dia acontece a Super Live com as novidades? Então, terça-feira, próxima terça-feira, a partir de 9h30 da manhã, você acompanha todas as novidades ao vivo aqui no canal. Então se inscreve aí para você não perder nada, tudo sobre a parte final do sexto aniversário, você acompanha aqui, beleza? Então vamos que vamos. Surgiu aí o rumor que vai ser simplesmente dois personagens Ultra. É possível isso? Cara, eu acho muito difícil. Mas eu vou falar aqui para vocês essa teoria que muita gente está comentando aí, o pessoal da gringa está falando bastante. Então, a teoria é o seguinte, por quê? Porque a Bandai soltou nas suas redes sociais que logo de início já vai ter uma notícia muito importante. Aí o pessoal está pensando, pô, já de início tem uma notícia muito importante, então possivelmente já é um personagem no início e depois um personagem no final. Então, seria dois personagens revelados nessa live. E aí, o pessoal ainda viu essa imagem aqui, que a Bandai soltou nas redes sociais, que tem as cores de Ultra ali, né? Vocês podem ver como destaque. E são dois destaques. É um no cristais e um nas falas. Ou seja, são dois destaques ali na cor de Ultra. Então o pessoal está pensando, dois Ultra, entendeu? É uma teoria bem louca. O pessoal está realmente achando que pode chegar a dois personagens Ultras. Até porque tudo indica que será um personagem aí da saga Dragon Ball Z, saga Majin Buu. Beleza? Possivelmente algum personagem da saga Majin Buu. Ah, Léo, quem seria o personagem da saga Majin Buu? Eu chutaria Majin Vegeta. Beleza? Ou pode ser outro também. E aí, o outro personagem Ultra seria GT. Sim, GT. E talvez, sim, o Godita Special Edition 4, GT aí. Ou talvez o Goku Special Edition 4 Ultra aí. E aí, fica a questão. Qual seriam os personagens e se realmente vai ser dois personagens Ultras? Quero que vocês comentem aí se vocês acham que faz sentido ou não. Na minha visão, eu acho muito difícil chegar a dois personagens Ultras. Mas essa teoria aí faz até um pouco de sentido. E a Bandai deixou a gente meio na dúvida, né? Com essa mensagem. Chegue cedo porque vai ter uma grande novidade logo no início. Mano, isso é muito louco, né, mano? A Bandai normalmente não faz isso. Se ela tá falando que vai ser um bagulho muito legal logo no início, então provavelmente deve ser uma merda. Tô brincando. Não, mas provavelmente deve ser alguma coisa aí diferente, alguma nova mecânica, algum novo evento, algum bagulho assim. Ou talvez até o sorteio do Chance Time, seja logo de início. E o pessoal tá pensando que pode ser dois Ultras, entendeu? Mas enfim, tudo você vai acompanhar aqui no canal a partir de 9h30 da manhã, beleza? Terça-feira, 9h30 da manhã, a Super Live aí você acompanha todas as novidades aqui. Valeu, tamo junto, até a próxima, é nóis!